Alexandre de X-RE300 Diverses 650 Tourer Estamos aqui no estado de Pernambuco No município de Pombos Estamos pegando aqui da frente a Serra das Russas E logo após a Serra das Russas o município de Gravatá O nome Serra das Russas foi dado devido a neblina que se forma pela manhã Já são 8h10 então não é mais horário de neblina Mas logo cedo aqui no Cume das Montanhas aparece aquela neblina Essa neblina também se chama Russas É por isso que foi dado o nome Serra das Russas Radar de 110 Mais assusta né Quero mandar aquele abraço pro Marcos do Canal M Souza 081 E pro Canal EVT 987 Essa galera aí curte o motociclismo numa boa O EVT do jeito dele brincalhão E o Marcos já do jeito dele mais sério Mas os dois são gente finíssima Quero que vocês acompanhem aí esse registro na Serra das Russas Também quero mandar um alô pro Clebson Barros Ele também tem o canal no Youtube Eu não li sobre a história de Gravatá Mas eu sei que existe uma planta que se chama Gravatá E tem muito dela aqui nessa cidade E acredito que o nome da cidade pode ter sido originado pelo nome dessa planta Essa planta que é abundante por aqui Estamos aqui passando numa ponte Que é muito alta vista de fora Aqui você nem percebe tanto Ela tem coluna com mais de 100 metros Lá na frente vai ter o túnel É um túnel até pequeno comparado com os túneils do sul Mas é o que nós temos Quando foi inaugurado se chamava O túnel Cascavel Adivinha porque Aqui na região tem muitas dessas pobres Acredito que sejam serpentes Hoje devido a política mudaram de nome Agora o nome é Túnel Plínio Pacheco Tudo bem É melhor homenagear um ser humano Que de alguma forma Contribuiu para a cidade Ou para o país De que uma cobra né É melhor É melhor É melhor É melhor É melhor Que é a cidade Tchau, tchau. E aqui estamos no município de Gravatar, tem muito artesanato, tem... aqui é um polo gastronômico. Ali na frente tem um restaurante chamado A Rainha da Pamonha, muito legal, já comi lá. Mais na frente tem o Rei das Coxinhas. Rei das Coxinhas. E vários e vários restaurantes, tem o Chalé de Ouro também, que é um... como é que se chama? Rodízio, né? Rodízio de carnes, carnes e frios. Que é a Rainha da Pamonha aqui, é uma pousada também. Gravatar é um polo turístico muito importante aqui em Pernambuco. Turístico é ecoturístico, né? Tem vários hotéis, tem resort, fazendas, né? Hotel Fazenda. Falando em Hotel Fazenda, eu já fiquei no... no... Hotel Casa Grande. É um lugar rico, rico em tudo, rico em cultura, rico em ecologia, rico em turismo. As casas aqui, o pessoal gosta de fazer estilo chalé, né? Aqueles chalés europeus. Pode não cair neve aqui, né? Porque os chalés são feitos pra suportar a neve, por isso que o telhado tem um ângulo tão inclinado e de madeira, né? Mas fica charmoso. Deixa esses carros passarem, pra vocês verem o tamanho dessa pá de turbina eólica. Vê só. Olha só o tamanho desse troço. Esse é apenas uma hélice. Uma das. São três hélices, né? Só um. Olha o tamanho da carreta. É monstro o negócio. E quer ver monstro? É o tubo, a coluna, né? A coluna que sustenta isso. Esse negócio monstruoso. Lá no Cabo de Santo Agostinho tem uma fábrica. Eu já vejo muito passando isso aí lá. E ali à frente é o centro, né? É o centro urbano da cidade de Gravatar. Falando nisso, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Ricardo Casagrande. Ele que é proprietário da Lambretta Pizzaria. Lambretta Pizzaria tem duas, né? Tem uma aqui em Gravatar. E tem outra lá em Boa Viagem. Setúbal. Segue lá no Instagram. Lambretta Pizzaria. Lambretta com dois T's. Ele também formou um grupo de motociclistas chamado Lambretta Pizzaria. Garage. Garage. Cara, super gente fina. Ele e toda a sua família. Videozinho com 10 minutos. Quero agradecer a todos que participam no canal. Seja ele com frequência ou aleatório. Ou tá passando aqui. Se você tá passando aqui, se inscreve aí no canal pra ser alertado nos próximos vídeos. Se gostou do vídeo, clica no joinha. Deixa seu like. se está disciplesão. Ah, está vendo? Na Suíça Isso aí é um hotel Aqui tem um parque Karawatan Será que falei certo? Esse parque é novo, é show de bola, viu? E vou finalizando o vídeo aqui E deixo aquele abraço Valeu Um abração E aí 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 E aí